Nesta sexta-feira, aqui no auditório Elias Calil, Rodolfo Gropen foi eleito o novo presidente do Conselho Deliberativo do Atlético. Doutor Rodolfo tem 51 anos, é advogado tributarista, casado e tem três filhos. Conselheiro há oito anos, foi diretor de gestão na administração de Alexandre Calil. E desde 2012, era diretor de planejamento do Atlético, atuante também na gestão de Daniel Nepomuceno. É uma felicidade muito grande, eu estou muito honrado, primeiro em poder ter a oportunidade de suceder o Emir Kadar, que é um grande atleticano, que conduziu o Conselho de uma forma segura, firme e conseguiu muitas coisas para os nossos conselheiros. Eu quero aproveitar essa gestão e fazer uma reforma no estatuto do Atlético, para torná-lo um pouco mais semelhante a uma empresa. Eu acho isso fundamental. E pretendo contribuir, como contribuí já há oito anos, primeiro como diretor de gestão do Atlético, do final de 2008 a 2011, depois como diretor de planejamento, primeiro na gestão do Alexandre e depois na gestão do Daniel, poder contribuir, remunerado pela paixão. É importante dizer que aqui é uma remuneração única, minha, tenho honra de dizer isso, é a paixão, é a alegria de estar servindo ao clube do meu coração. Então, feliz demais por ter, em apenas oito anos, conseguido subir alguns degraus aqui do Atlético. E cheguei coroando, chegando à presidência do Conselho Deliberativo, que é o melhor Conselho Deliberativo de um clube de futebol do Brasil. O vice-presidente é Sérgio Sete Câmara, que contribui com o clube há mais de uma década, tendo assumido a condição de assessor da presidência a partir da gestão de Calil. A nova diretoria, presidida por Rodolfo Gropen, foi eleita até outubro de 2019. Emir Kadar, presidente do Conselho nos dois últimos mandatos, se diz com a missão cumprida. Eu deixo o Conselho, assim, com uma sensação ótima de um dever cumprido, de ter podido ter feito tudo o que poderia, tudo o que era o anseio dos conselheiros, eu consegui, com a ajuda dos presidentes, atender. Então, eu deixo o Conselho, hoje, assim, com uma sensação ótima, de que vou deixar saudade, que os conselheiros estão satisfeitos, eu tenho ouvido manifestações maravilhosas aqui hoje, e o que eu desejo é que o Conselho continue, dessa mesma forma, em paz, que o atleta continue em paz, continue esse grande progresso que ele vem, graças à tranquilidade que o Conselho dá para a diretoria trabalhar. Então, a função do Conselho é essa, é aquela de procurar apaziguar os anos, procurar levar as ideias, e isso nós fizemos com bastante louvor. Então, o que eu desejo é que continue, assim, em paz.